Nós estamos aqui na Praça Central da cidade de Santa Isabel do Ivaí, agora são 9h30 da manhã do dia 12 de maio de 2015. Dezenas de professores estão se concentrando nesse espaço para daqui a pouco iniciar uma passeata em protesto ao regime de ditadura que vive o estado do Paraná, imposto pelo governador Beto Richa, que já deixou mais de 200 feridos na cidade de Curitiba, no último dia 29 de abril de 2015. Nessa passeata, os professores protestam também contra alguns deputados que foram muito votados aqui no município, como Tião Medeiros, Maria Victoria, Cláudio Romanelli e Paulo Litro. Deputados que traíram o voto que receberam, se colocando contra o povo e a favor da opressão. Na manifestação de hoje, os professores também estão comemorando o parecer do Ministério da Previdência que declarou ilegal e inconstitucional o projeto de lei e regulamento ao assalto da Previdência dos servidores no estado do Paraná, aprovado por 31 deputados da base governista, enquanto professores eram massacrados do lado de fora da Assembleia Legislativa. A partir de agora, você fica com algumas imagens dessa manifestação. O ICMS dos produtos da cesta básica, aumentar o ICMS de produtos da cesta básica é tirar alimento, é tirar comida da mesa do trabalhador. E não satisfeito, o senhor Beto Richa, governador do estado do Paraná, tenta agora confiscar a aposentadoria dos servidores públicos deste estado. Por isso, nós servidores, trabalhadores em educação, estamos hoje na rua, manifestando nosso descontentamento. Esse confisco da Previdência dos servidores, esse confisco da aposentadoria dos servidores públicos estaduais é ilegal. Ontem, no final da tarde, o Ministério da Previdência emitiu uma nota manifestando-se pela integralidade da lei do senhor governador Beto Richa, que confiscou a Previdência dos nossos estados. Nós, trabalhadores... Bora, ô Maneli! Bora, ô Maneli! Bora, ô Maneli! Bora, ô Maneli! Bora, Maria Vitória! Bora, Maria Vitória! Bora, Maria Vitória! Bora, Maria Vitória! Ô Beto Richa, assim não dá! Você quebrou o Paraná! Ô Beto Richa, assim não dá! Você quebrou o Paraná! É do Paraná! Uma passagem pra sair do Paraná! Não é de carro, nem de trem ou de avião! É algebado no camurão, nem de aberto o padrão! Fora, Beto Richa! Fora, Beto Richa! Fora, João Medeiros! Fora, João Medeiros! Fora, João Medeiros! E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, desce na igualdade Conseguimos conquistar